A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô me tomando uma orexão, e não está mais com o nosso controle. Acho que não é uma vantagem. Vem o meu! O que você pensa que é bom? Tchau! Armas pesadas, bruxas! O General Grievous foi avistado. Que preta se derramar Montagem dele Americasreditam Ruiz v一起 MachWasma Trudesta Montagem É주 Nickelode Como forte Essa é a bandeira Temos o apoio do Mestre Genome. 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 Olha isso! Você nunca ganhou os barateiros! Você também não deu um plano de português. O genero foi o mínimo de escaração. Eu gostei do Saga! Fiquei perto do objetivo! Abra o espaço! Ganada! O chefe das nossas velhas entrou na batalha! Vai! Não dá cobertura! O que foi meu? Aos! Não te Praise! Vai! Meu Deus está quase seco! Não continua assim! O que é que é nosso? O que foi nosso? O que é isso? Estranhos capturando o posto de comando Aurelis. Nossas forças do posto de comando Aurelis falharam. Pegue isso! O PSU da Silvio é nós! Aurelis e a regraão estão com o maior do rato do povo. O S.O.O.M. O S.O.O.M. O S.O.O!U! Madath Monsieur Nossas pensam que o S.O.O.M. Armas pesadas prontas! O que é que eu posso ser? O posto de comando ESC não está mais sob o nosso controle. O posto ESC não está mais sob o controle da refugia. A mão escravada! A mão escravada, não tem as escravadas. O que é isso? 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 BOTS LA ADS para atacarmos o braçado. Eu dou cobertura! Fantástico! Unidades finais mobilizadas. Agora vamos acabar com aquela nave dos droids. Forte gol! Cuidado! Entrem no transporte. Fique em cima a parte da sua estrada. Fique em cima a parte da sua estrada. Não me diga nada! Mas o tempo pode embarcar muito no porto! Vai! Vai! Fique em cima! Eu sabia que vocês iam conseguir. Próxima parada, caos e destruição naquele coração. Eu sabia que vocês iam conseguir. Se eu precisar de uma conversa, vocês precisam localizar os alvos e atacá-los com tudo! Transcrição e Legendas por Query 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 Se inscreva no canal.